Nova atualização programada aí para o final de ano para Fishing Planet, diz os desenvolvedores. Rio Congo, África. Olá pescadores, muito tempo se passou desde o nosso último diário. Não perdemos o tempo e finalmente podemos contar sobre nossa nova grande atualização que preparamos para você, o Rio Congo. Você pode explorar o Rio Congo no Steam no final de novembro e início de dezembro. Aqui no coração da África, uma vasta floresta tropical cobre as duas margens do grande Rio Congo, o rio mais profundo do mundo. Este bioma único é o lar de exemplares de mamíferos únicos e números de espécies de pássaros e peixes. É aqui que se escondem os últimos cantos da natureza selvagem inexplorada. Então, o que nossos pescadores podem esperar do Rio Congo? Esse é o curso médio, longo, abaixo de Boyama Falls, o rio atravessa o território da República Democrática do Congo e consiste em uma cadeia de lagoas com um grande número de ilhas cobertas por florestas tropicais e trechos pantanosos intransitáveis de terra. A lagoa está localizada no Equador, por isso o clima é quente o ano todo. Nevoeiro frequentes e fortes chuvas intermitentes dão lugar ao calor e à alta umidade. Mas aí chega a época da vazante ou seca, trazendo condições excelentes para a pesca. A lagoa está praticamente desprovida de vegetação emergente. A grama alta da costa cresce apenas perto das margens, em riachos e canais rasos, lembrando uma parede espessa. A água corrente lamacenta flui de norte a sul, caracterizada por uma corrente fraca em áreas amplas e uma corrente média em trechos estreitos. A profundidade média do rio local é de cerca de 4 a 7 metros, em vastos cardumes e em canais estreitos. A profundidade varia de 1,5 a 3 metros. O fundo dos canais de águas profundas é principalmente argiloso, com pequenas áreas arenosas. No entanto, nas margens cobertas de grama, bem como em baías rasas e riachos, é lamaceno. A parte sul da lagoa apresenta um fundo rochoso. No rio Congo, preparamos até 7 locais. Existem alguns deles, Cable Ferry, Ilhas Selvagens, Assentamento Bomuna e Pontes Suspensas. O Congo geralmente não é o lugar mais fácil para pescar, e você terá que fazer o seu melhor. Mas, seus esforços serão recompensados muitas vezes. Afinal, introduzimos 17 espécies absolutamente novas de peixe, incluindo algumas endemias africanas únicas, como o Percadonilo, que pode atingir o peso de cerca de 200 quilos. Bem como o Goliath Tigerfish e o peixe tigre africano. E acredite, esses são alguns dos troféus mais cobiçados para todos os pescadores do mundo. Claro, não poderíamos deixá-lo despreparado para modificar com esses monstros. É por isso que preparamos algumas iscas exclusivas para você, como Larva Cadeus, Bug da Água Gigante Africano e Pão de Banana. Além disso, você pode usar algumas iguarias reais na pesca dos vorazes predadores africanos. Carne enlatada, rim de búfalo e tilápia pequena. Portanto, prepare seu melhor equipamento, amigos. Afinal, você está prestes a ter uma oportunidade de explorar esses incríveis locais de pesca e testar suas habilidades no continente africano. Bom, deixe aí nos comentários o que você acha dessa nova atualização, desse mapa novo aí no game Fish and Plant. Será que vai dar trabalho para a gente capturar esses bitelos? Se você gostou dessa atualização, deixe aqui o seu like, deixe a sua opinião, o seu comentário. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Chaira Onix. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho